A noite de plenilúnio prateava as ondas do mar E a brisa assobiava dissonâncias de amor e misticismo Vendo alto, um estranho uivo embriagava o coração de uma deusa A noite, enluarada de paixão, deu seus passos numa cobertura E à medida que se aproximava, o estranho uivo arrepiava sua pele com sensações afrodisíacas Frente a frente, faltaram palavras, mas sobrou emoção Era o lobo do mar Desde então, a natureza já não foi mais a mesma E em noites de lua cheia, o lobo do mar Uiva incansavelmente, pairando no ar Uma atmosfera afrodisíaca que toma conta de nós Uma atmosfera afrodisíaca que toma conta de nós Uma atmosfera afrodisíaca que toma conta de nós